A polícia faz agora uma operação para apreender o ex-senador Teomário Mota. Segundo a Globo News, o ex-senador é suspeito de mandar matar a mãe da filha adolescente dele. A Polícia Civil de Roraima faz hoje uma operação para apreender o ex-senador Teomário Mota, suspeito de mandar matar Antônia Araújo de Souza, mãe da filha dele, de 17 anos. A adolescente acusou o ex-parlamentar de tentativa de estupro no ano passado. A polícia procura Teomário e outros envolvidos no crime. Antônia foi assassinada em setembro deste ano com um tiro na cabeça em Boa Vista. Ela era a mãe da filha do ex-senador, de 17 anos, e estaria brigando com ele na justiça por pensão alimentícia. A adolescente acusou o pai de tentar estuprá-la no ano passado. Ela registrou um boletim de ocorrência, relatando que Teomário a buscou para passarem um dia dos pais juntos. Dentro do carro, ele teria tentado beijá-la e passar a mão em suas partes íntimas. Na época, o senador publicou uma nota dizendo que a menina estava passando por graves distúrbios psicológicos, estava sendo instrumentalizada por seus adversários políticos. A operação mira outros dois suspeitos. Também há mandados de prisão contra Arisson Correia Mota, sobrinho de Teomário, e Leandro Luz, que seria o executor do crime. Teomário estaria em Brasília, segundo informações da Polícia Civil, mas não foi localizado até agora. O UOL tenta contato com a defesa do ex-senador. O Teomário foi senador entre 2015 e 2023, tentou se reeleger no ano passado, mas não conseguiu. A vaga ficou com o doutor Irã do PP. A gente está acompanhando essas informações todas. Josias, que notícia, hein? É muita atrocidade junta em torno de um personagem só. Esse Teomário Mota era, de fato, um senador, para dizer o mínimo, controverso. As posições dele no Senado eram sempre muito polêmicas. Agora, aqui você junta o que há de mais hediondo em matéria de criminalidade contra as mulheres, né? Tentativa de estupro da própria filha e, agora, suspeita de ter encomendado o homicídio da mãe da sua filha, né? É muita hediondez em torno de um personagem só. Resta, Diego, torcer para que a polícia consiga, em primeiro lugar, prender o Teomário Mota, que o eleitor teve o discernimento de não reenviar ao Legislativo. O eleitor fez, por assim dizer, justiça com o próprio dedo na urna eletrônica e privou o Parlamento Brasileiro de um personagem como esse. Agora, a polícia precisa prender. E aqui me parece que não há mais a circunstância de flagrante, né? Mas é preciso julgar, processar, julgar com todos os vigores e elucidar, né? Porque é muita ilegalidade, são crimes que se sobrepõem, um grau de frieza muito grande e não pode ficar impune um episódio como esse, né? Preciso, assegurando todo o direito de defesa ao personagem, ao ex-senador Teomário Mota, é preciso levar esse processo às últimas consequências, né? Com toda certeza, Thales, um ex-senador acusado de crimes gravíssimos, né? De estuprar, ou tentar, melhor dizendo, estuprar a própria filha e mandar matar a mãe da adolescente também. É, pois é. O Teomário, em 2018, fez campanha para governador se dizendo doido. Sorte que, de fato, isso daí tudo que ele fez não é só doido. Se, de fato, tentou estuprar a filha ou estuprou a filha e mandou matar a ex-esposa, não é só doido. É, mal caráter, assassino, etc e tal. O fato é que, e manda de partido, durante a Covid, ele foi acusado de promover festas durante a pandemia da Covid. Então, realmente, é um sujeito que não tinha condição de estar no Senado Federal, no Senado da República. Esse é o mal da política no Brasil. Tem muita gente ali, no Congresso, que não tinha condição moral de estar lá. Não existe essa coisa, eu discordo dessa coisa de condição intelectual, condição educacional, porque quem estudou menos, às vezes, é muito melhor do que quem estudou muito. Não é essa a questão. Ele não tinha condição moral de estar lá, se essas coisas se comprovarem. É mais do que doido. Na Argentina, nós estamos com outro doido que acabou de ter um surto. Durante uma entrevista, publicamente, teve um surto de doideira e corre o risco, sério risco, de ser eleito. E tivemos, há algum tempo atrás, um doido eleito presidente da República. E, diante disso tudo, aí que está a prova que não existe perfil de criminoso. Porque se você vai falar, um ex-senador da República, teoricamente, é um cara com reputação ilibada. Mas uma coisa não quer dizer necessariamente a outra. Vamos chamar a Madalene Lasco, que está aqui conosco também, para entrar no nosso papo, na nossa conversa. Tudo bom, Madalene? Bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia para você, Diego, Josias, Tales, todo mundo que está com a gente aqui no All News. E aí, está acompanhando esse caso do Teomário, o ex-senador podendo ser preso, o Madalene. É uma coisa, assim, parece mentira até, né? Porque a gente não está falando de qualquer crime. É uma coisa tão hedionda. Me lembrou um caso, um caso muito antigo. Se você é jovem, você vai ter que dar um Google. Do senador Ildebrando Pascoal também. Não lembro se era deputado ou senador, que costumava matar seus desafetos com motosserra. Conforme a gente vai lendo o que aconteceu com o Teomário, uma coisa que a gente vê, assim, ele fazia parte de todo um empreendimento ali regional criminoso, né? Era todo um ecossistema criminoso que envolve um familiar, que envolve o outro, e se decide que vai matar a mãe da filha dele numa espécie de tribunal do crime ali, numa reunião deles. Uma coisa, assim, que me faz pensar se isso começa depois que o cara entra na política ou se, em determinados casos, o sujeito entra na política exatamente porque tem esse perfil. Esse senador, ele começa lá na Câmara Municipal de Boa Vista como suplente em 2004. É um cara que está aí 20 anos na política. Ninguém sabia. Eu acho que aí também tem uma outra coisa. A questão da violência doméstica. Na real, real mesmo, a galera tem uma altíssima tolerância com violência doméstica, com abuso, porque você pensa bem, um sujeito que é acusado pela própria filha de abuso sexual, eu não estou falando nem da justiça só, mas era para esse sujeito não ter mais amigos, não ter mais vida social, não ter mais nenhum apoio. era para ter uma espécie de constrangimento e andar junto com ele até que a história fosse esclarecida. E não é o que a gente viu, não é o que a gente vê em diversos casos. E essa questão, a gente está vendo aí, a polícia investigou, foi atrás, está indo atrás de alguém que é poderoso, que exerceu o mandato como senador. Agora, a reprovação social para esse tipo de coisa falta muito no Brasil. Quando o escândalo estoura, as pessoas vão na rede social se fingir de indignadas. Algumas até acreditam que fiquem indignadas mesmo. Mas quem convive com esses casos, muitas vezes tem um comportamento que possibilita que eles aconteçam. não é? Não é?